Está no ar, o programa Empresários em Destaque, Oferecimento, Azon, Comunicação e Eventos. O Poupi Saúde é um sistema de saúde livre de carências e burocracias, com o objetivo de proporcionar ao associado um atendimento médico de qualidade com um custo reduzido. Conheça nossos planos, familiar, empresarial e helpmóvel. Planos a partir de R$ 29,90 por mês. Entre em contato e confira. Poupi Saúde Santa Bárbara do Oeste, 19-3455-5494. Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, vai falar sobre sistema de saúde. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, meu amigo de longa data, empresário Juliano Rodrigues, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Juliano, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria e uma imensa honra. Obrigado. Obrigado, Anderson. Obrigado pelo convite. Obrigado pela parceria de sempre. Estou feliz. Estou feliz de estar aqui com você. E vamos conversar um pouquinho, né? Vamos lá. Eu queria aproveitar, Juliano, essa nossa conversa e pedir para que você faça uma fala esclarecedora para quem vai assistir esse programa e diferenciar o que é um sistema de saúde e o plano de saúde. Quais as diferenças? Então, vamos lá. O plano de saúde, quando você faz ele, ele vai te dar toda a cobertura de assistência que você precisa. Agora ainda está nessa briga dos halls da INS. Então, você vai ter a cobertura de atendimento. Você começa a pagar um valor pequeno, porque você é jovem e você utiliza pouco. E quando você chega numa certa idade, onde você precisaria da utilização desse serviço, ele começa a ficar caro e ele acaba ficando um pouco enviado. Vendo esse mercado, em meados de 2002, começa a surgir as empresas que elas vão dar uma assistência na área de saúde. É a época que surge o Pouco Saúde. Qual que é a diferença? O objetivo principal é que você, como usuário, pague direto ao prestador de serviços, ao médico, ao hospital, ao laboratório, aquilo que ele receberia do convênio. Então, é você pagando direto para o prestador de serviço aquilo que viria do convênio. Então, você consegue fazer essa utilização dos processos dentro de um preço justo, de uma forma mais eficiente, porque o plano de saúde hoje, eles estão um pouco inchados pelo número de vidas que tem, a quantidade de prestadores de serviços. Então, as empresas de assistência à saúde, elas conseguem prestar um serviço de uma forma um pouco mais rápido e dentro de valores reduzidos. E aí, começou a surgir várias empresas dentro do mesmo segmento. Mas a principal diferença é essa. Então, ou já eu tenho um plano de saúde, ou eu tenho um seguro saúde, eu tenho toda a cobertura. Ou seja, uma cirurgia é todo o processo do plano de saúde, com a equipe do plano de saúde que a gente vai desenvolver e vai fazer. Eu tenho uma assistência à saúde como o Pouco Saúde, sou eu que vou pagar por essa prestação, mas vou pagar um valor acordado, um valor bem reduzido, um valor bem menor. Então, esse é o principal diferencial entre os dois serviços, entre o plano de saúde e as empresas de assistência à saúde. Agora, no seu entendimento, Juliana, e por experiência própria, o sistema de saúde é que vai acabar dando cobertura para as pessoas com uma idade mais avançada devido ao preço do plano de saúde? Devido ao custo. Exatamente. Você pega uma pessoa que ela faz o plano de saúde X, com 30 anos, ela paga Y daquele valor do plano. A hora que ela chegar nos 60, ela vai pagar 7, 8 vezes esse Y. A sua renda, ela é maior com 30 anos, com 60 ela é menor. Nosso sistema de aposentadoria, então tudo muda. Então, a hora que você mais precisa, o custo do plano de saúde acaba ficando viável. Você pega hoje um aposentado que ganha um salário mínimo e ele paga quase que o equivalente a um salário mínimo pelo plano de saúde se ele for adentrar ao plano de saúde agora. Então, ele não consegue. Então, as empresas de assistência, elas vieram para isso. Mas a gente está mudando também bastante isso, porque o foco principal, vamos falar assim, até 2014, 2015, nós trabalhávamos com o foco principal voltado para a terceira idade. Hoje, não. Hoje, a gente enxerga um mercado em toda a população. Então, eu tenho cliente que tem o serviço de assistência à saúde, mesmo tendo um plano de saúde, porque eles conseguem as consultas muito mais rápido dentro do nosso sistema. Então, ele precisa de uma consulta com o especialista, com o médico. Ele consegue mais rápido aqui do que com o plano de saúde. Eu tenho clientes que não conseguiram, a família é grande, então não consegue fazer o pagamento do plano de saúde, mas tem o serviço de assistência, porque consegue atendimento de qualidade, consegue acesso aos serviços de saúde, entendeu? Porque as empresas de assistência, elas se aprimoraram. Então, hoje, a gente não tem só consulta médica. A gente tem, além da consulta médica, tudo aquilo que engloba ou que envolve um serviço de saúde. Então, você tem parceiros para realizar exames de imagem, como ressonância, tomografia, ultrassonografia. Você tem parceiros para fazer os exames laboratoriais. Você tem parceiros para ir em exames. Então, as empresas de assistência, elas também se especializaram. Elas também correram atrás de criar um hall de atendimento. Então, hoje, até pequenas cirurgias, a gente consegue atender dentro do sistema de saúde. Então, eu tenho um parto, a gente consegue fazer um parto programado. Se eu for fazer o parto pelo convênio hoje, eu faço o meu pré-natal com o médico X e eu faço o parto com o médico que está de plantão. Ou eu pago o médico X para fazer o meu parto. E no nosso serviço de assistência, não. Você faz o pré-natal com o doutor Y, na hora do parto, você combina com ele, você vai pagar ele e o que vai fazer. Então, você já sabe, isso já é acordado. Então, tem os valores e a gente consegue. Então, pequenas cirurgias, hoje, o serviço de assistência à saúde, quase todos eles oferecem na nossa região com custo reduzido para o associado, entendeu? Entendi. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre as empresas do grupo. Primeiramente, eu queria que você começasse falando aqui, Juliano, sobre a questão do POP Saúde, da estrutura e do funcionamento. Então, vamos lá. O POP Saúde, eu comecei a trabalhar nisso em 2004. Eu era funcionário, ele era de um grupo de profissionais aqui da área da saúde de Americana e Santa Bárbara e eu entrei como funcionário. Qual que era a filosofia e qual que é a filosofia até hoje do POP Saúde? É levar assistência à saúde para o paciente, a gente vai tratar como paciente ou para o cliente, de forma rápida e dentro de um preço justo. Então, trabalhei com eles e a gente foi começando a desenvolver e aí fui começando a perceber que existiam algumas necessidades de mercado. Por quê? Não atendidas naquele momento. Não atendidas naquele momento. Porque na nossa região, aí você ia conversar com o doutor fulano, que era credenciado ao convênio Y, X ou Z, as agendas eram estouradas. Então, você não conseguia, você ficava patinando dentro daquele negócio. E a gente comercializando o cartão, vendendo assistência e aquela coisa do fio do bigode. O que a gente fala, que a gente oferece para o cliente, a gente vai oferecer mesmo. A gente vai correr atrás para produzir para ele. E aí, em 2009, 2010, eu falei, não, a gente precisa ter uma clínica própria. Então, na época, existia uma legislação que quem era dono do cartão de benefício à saúde não podia ser dono da clínica. Então, nós criamos dois CNPJ separados e aí surge a Ultraclin, que é uma outra empresa do grupo. Nós estamos falando de 2010. 2010. Então, nós temos o povo de saúde que vem lá desde 2004, trabalhando com os prestadores de serviços locais. Então, eu tinha o médico Y credenciado no consultório dele, o cliente do povo de saúde ia lá e pagava o valor da consulta acordado como forma de povo de saúde. Na época, custava R$25 a consulta com direito a um retorno dentro de 30 dias, que era o que o médico recebia das operadoras de convênio, era o que ele recebia da Unimed, do São Lucas, do Irma. Então, era o valor que a gente tinha acordado com esse profissional. Só que o meu cliente, ele entrava na mesma fila que os outros pacientes. E eu precisava de agilidade. Então, aí a gente, em 2010, monta a Ultraclean. Na verdade, o meu sonho era ter três especialidades na Ultraclean. Era um cardiologista, um ginecologista e um ortopedista. E aí a gente conseguiu um cardiologista, conseguimos um profissional na Unicamp, em Campinas, trouxemos ele pra cá, montamos aqui em Santa Bárbara, em frente à academia... É PowerFit, né? É, creio que sim. Em frente à academia ali, onde era o prédio antigo do povo de saúde, a gente monta lá e começa a trabalhar com a clínica. E aí, de repente, a gente começa a ver que existe uma necessidade maior, uma demanda maior, a gente aumenta a própria clínica dentro do próprio espaço, e aí a gente começa a trazer, agregar alguns outros serviços. Então, ainda, no prédio antigo, nós já trazemos exames de ultrassonografia, nós já colocamos um oftalmo com toda a aparelhagem pra fazer exames oftalmológicos, e a Ultraclean começa a criar corpo. Então, uma empresa começa a fortalecer a outra. Então, a venda do cartão, ela acontece de uma forma mais tranquila, porque tem a Ultraclean pra atender. E a Ultraclean, ela começa a crescer, porque ela tem os pacientes do povo de saúde que ela tá fazendo atendimento. Então, a gente forma dois grupos que começam a um fortalecer o outro. E aí, em 2018, a gente resolve por um processo de expansão. Os antigos donos do povo de saúde desistem, saem do negócio, eu compro a parte deles, e aí a gente faz a expansão da clínica, começa a estudar a expansão da clínica. Eu lembro que, na época, o meu sonho de consumo era que eu conseguisse montar quatro consultórios. A gente tinha três, eu queria falar, vamos montar quatro, cinco, um espaço que a gente consiga montar cinco consultórios. E aí, por uma questão do destino, eu acabei conhecendo o prédio onde era a antiga pizzaria Gini Giovanni, na esquina da Camila Augusto de Campos ali, que tava desocupado, e eram três blocos, e a gente foi pra alocar um e acabamos alocando três, e aí criamos uma estrutura grande. Então, aí a gente tem hoje um espaço ali de mais ou menos 750 metros quadrados pra atendimento do associado do povo de saúde, e aí a gente tem lá os nove consultórios médicos pra atendimento médico, tem a parte dos exames de endoscopia e colonoscopia, que quem realiza hoje pra gente é o doutor Homero Lagom, tem a parte de cardiologia, que hoje quem coordena pra gente é o doutor Marcelo Bergamo. Então, o nosso corpo clínico, ele é um corpo bem estruturado, ele é um corpo clínico muito bem feito. Então, além dos atendimentos médicos hoje, a gente tem toda a parte cardiológica, a gente faz teste ergométrico, ecocardiograma, continuamos fazendo os ultrassons, agora compramos um aparelho 4D, aí dá a implementar o serviço 4D em Santa Bárbara, desenvolvemos toda a parte de imagem de endoscopia e colono com o doutor Homero, e aí as duas empresas se fortaleceram. Então, nós tínhamos a clínica já num outro parâmetro, já com serviço completo de atendimento pro associado do Pouco Saúde, e também tínhamos o serviço do Pouco Saúde crescendo junto, porque aí você consegue uma comercialização mais forte do cartão pela assistência que você consegue disponibilizar pro associado. Então, de repente, porque o que acontece também? A maioria das pessoas físicas que acabam adquirindo ou um convênio médico, ou um serviço de saúde nesse sistema, ela tá precisando naquele momento. Não é aquela coisa, ah, eu vou comprar pra usar lá no futuro. Não, o brasileiro é imediatista. Então, quando ele vai atrás é porque ele tá precisando. E o convênio, ele tem as carências. Ah, então eu comprei, eu posso fazer exame cardiológico só daqui 180 dias, eu posso fazer um ultrassom só daqui 120 dias. E no sistema de saúde, não. Você compra e você não tem carência, então você já consegue fazer a utilização. Então, o que a gente precisa? É de 10 minutos, que é o tempo de cadastrar esse cliente no sistema, e aí ele já tá apto pra poder fazer a utilização. Então, conforme a disponibilidade da utilização, ele já vai conseguindo realizar. Então, eu preciso fazer um ultrassom, ele já vai conseguir pra essa semana, não vai desesperar os 120 dias. Eu preciso fazer um exame, é o mesmo processo. E tudo isso dentro dos valores reduzidos. E hoje, a gente tem uma qualidade de prestação de serviço muito boa pelos profissionais que a gente traz pra trabalhar com a gente. Entendeu? Que interessante. E aproveitando nesta mesma lógica, como você falou da Ultraclean, no processo vem a Ultralabor, né? Como é que funciona essa questão de agregar mais essa empresa ao grupo? Então, vamos lá. A gente tá quase caminhando por um processo de verticalização. Temos muitos parceiros externos ainda, buscamos muita parceria externa, mas quanto maior o número de associados, maior é os benefícios que a gente consegue trazer. Então, a gente vai criando um grupo mesmo. É como se fosse um clube. Quanto mais gente no clube, melhor é a piscina. Então, é assim que a gente vai trabalhando e a gente vai fazendo dentro do processo. Aí, este ano é bem recente. Nós criamos um outro parceiro do grupo, que é a Ultralabor. Então, nós estamos com um laboratório próprio. E nós estamos realizando exames. Então, nós temos alguns que são enviados para o laboratório de apoio, que é o que todos os laboratórios aqui da região fazem. Todos eles, sem exceção. Mas, a grande maioria, a gente faz dentro da nossa própria unidade. Então, a gente conseguiu trazer segurança, agilidade, preço mais justo e conforto para o paciente. Entendeu? Então, o que a gente conseguiu trazer do laboratório, fazendo esse processo de verticalização? A gente conseguiu melhorar valor. E isso foi um dos principais pilares que a gente foi atrás, que a gente correu atrás. Por quê? Eu penso que, quando o paciente, ele passa na consulta com o médico, só a consulta, ela não fecha o diagnóstico. Você vai passar num neurologista, porque você acha que seu pai tem Alzheimer. Só a consulta com o médico, ele não consegue fechar. Então, ele precisa de exames complementares para poder fazer isso. Então, quanto mais próximo a gente tiver esses exames complementares, ou quanto mais verticalizado a gente tiver esse processo, melhor é o custo para esse paciente. Então, outra lábora, ele nasce para isso. Ele nasce nesse processo de verticalização para que a gente consiga qualidade, agilidade e um preço cada vez melhor para o associado. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com o Juliano Rodrigues sobre sistema de saúde. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta. Um minutinho só, nós estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. E mamães de plantão aqui na Veste 10, vocês encontram vários itens. É desde o bebê até o adolescente. Então, tem conjuntinhos, tem blusas, tem para os bebês tip tops, enfim, tem muita coisa mesmo. Calças, tem moletons também. E de qualidade, gente. Olha só, várias opções. E com aquele precinho mara que só aqui tem. E aí E aí E aí E aí TEC PLUS TEC PLUS Tem o menor preço E garantia Vem pra cá Sem consulta SP6 Serasa TEC PLUS É só ligar Ligue agora 19-3457-5412 WhatsApp 19997085488 Conectando você ao mundo TEC PLUS Telecom .com.br Da prazer e alegria Tomar esportivo Todo dia Esportivo faz bem Tem na minha mesa E na sua também O refrigerante do prazer Esportivo O refrigerante dos amigos Vem comigo também Refrigerante esportivo Teste o Canatiba O jeans do momento Sinônimo de inovação e sustentabilidade Fabricado com qualidade e tecnologia Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês Escolha sempre o Supermercado Balan Tudo em gêneros alimentícios, DGN, limpeza e utilidades domésticas Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balan Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso E atenção, de terça a quinta tem um hortifruti do Balan Supermercados Peça pelo WhatsApp 997624724 Balan Supermercado Rua Floriano Peixoto Oitocentos e cinquenta e cinco No centro de Santa Bárbara Supermercado Balan Presente no seu dia a dia Qualidade sempre Hoje e amanhã No Supermercado Balan Na Paris Aqualux Seu dinheiro vale mais Na Paris Aqualux Você encontra as melhores ofertas Confira Escada alumínio doméstica Cinco degraus real Cento e vinte e nove e noventa Kit Mangueira Jardim Trançada Verde Dez metros Famastil Trinta e três e noventa Preço baixo é na Paris Aqualux Aqui o seu dinheiro vale mais Vem que dá negócio Acesse lojaparisaqualux.com.br E compre online Se preferir Visite uma de nossas lojas E boas compras Paris Aqualux Aqui o seu dinheiro vale mais Que tal você fazer mechas aqui comigo Com preços acessíveis E com uma excelente qualidade Clica no botão do WhatsApp E saiba quais são esses preços E essa qualidade que eu tenho Para te oferecer Estúdio Sabrina Medo Aqui em Santa Bárbara do Neste Caiu no chão Quebrou Molhou O seu celular A melhor assistência E tudo em acessórios Se liga agora E eu vou te falar Amigo 100% celulares É o melhor eu te digo Tem toda qualidade E preço garantido É 100% Celulares É 100% Celulares 100% celulares Assistência técnica E acessórios Peças originais Aqui você encontra A maior variedade Em capas Para celulares E dividimos tudo Em até 12 vezes No cartão Voltamos a apresentar Empresários em Destaque Voltamos a apresentar Empresários em Destaque Estamos de volta aqui Com o programa Empresários em Destaque Que nesta terça-feira Fala sobre Sistema de Saúde Quem está aqui comigo Conversando Debatendo E aprofundando Esse assunto O empresário Juliano Rodrigues Juliano Eu queria dar uma sequência No conceito Na conversa Do primeiro bloco Mas eu quero falar Um pouquinho Sobre internação Como é que esse conceito É visto pelas empresas Do grupo Então vamos lá Esse serviço De assistência Saúde Então é aquilo Que eu falo pra você Ele não segue Uma linha do rol Da cobertura da INS Então qualquer um Que vende pro paciente A ideia de uma internação Ele está sendo mentiroso Pra usar O português correto Por quê? Porque não faz parte Do processo O que a gente consegue? Nós conseguimos Buscar As parcerias Para as cirurgias Eletrizadas Então preciso fazer Uma vesícula Preciso fazer Uma artroscopia Eu preciso fazer Um procedimento Então a gente vai Nas parcerias Que a gente tem E que a gente consegue Fazer Essa parceria Então o paciente Ele já tem Uma noção Do valor Que ele vai pagar Pelo atendimento Do médico Pela cirurgia Pelo custo hospitalar Então a gente consegue isso Mas existe uma pesquisa De mercado Que somente Menos de 10% São aquelas internações Que a gente precisa De urgência e emergência E essa internação Que ela acontece De urgência e emergência O serviço público De saúde Ele consegue prestar Então se eu tiver Um infarto E eu chegar agora No serviço público De saúde Eu vou ser atendido Porque ela Está caracterizada Como uma internação De urgência e emergência O que a gente Não consegue acessar É o que a gente fala De cirurgias Eletrizadas Que são as cirurgias Programadas Eu tenho um problema E eu preciso fazer Então nisso As prestadoras De serviços As assistenciais De saúde Conseguem fazer Agora a internação Ah, tive um infarto Vou procurar O hospital Que atende O povo de saúde Não Ele não consegue Esse atendimento Esse atendimento Ele teria que ir direto Para a rede pública Então a internação Não faz parte Do serviço De assistência Que a gente trabalha hoje Ok Agora eu queria Conversar um pouquinho Com você Sobre a questão Dos parceiros Dos médicos Parceiros Dos especialistas Como é que é feita Juliano Esta parceria De atendimento Com esses profissionais O processo Então vamos lá Hoje a gente tem A Ultraclin Que é um parceiro Do Pouco Saúde Então ela é um grande Braço de atendimento A Ultraclin Ela tem lá Mais de 20 especialidades Médicas Como é que nós Chegamos nesses médicos Então alguns médicos No começo Ninguém queria atender Ah, eu vou sair Do meu consultório Para atender lá Num valor mais barato Se eu não atender lá Esse cliente Ele vem me procurar Aqui e vai me pagar O valor particular Então a gente teve Um processo Meio doloroso No início Então o que a gente fez Eu fui buscar Profissionais de fora Então eu consegui Um vínculo Com a Unicamp E eu comecei A trazer profissionais Da Unicamp Então eu tinha O Cardio Clínico Que ele já tinha A especialização clínica Estava na Unicamp E ele estava fazendo E ele estava fazendo Especialização para fazer Eco, router, carótidas Essas coisas assim Então ele vinha E fazia o atendimento Para a gente Então a gente começou A trazer alguns profissionais De lá E aí a gente começou A criar uma estrutura E profissionais muito bons Muito bem qualificados Dentro do processo De atendimento E a gente foi conseguindo Algumas parcerias Com alguns profissionais Aqui da cidade Então hoje Posso falar nome? Claro Então hoje Dentro da clínica Por exemplo Profissionais que são Renomados aqui na cidade Fazem atendimento Então eu tenho O doutor Maeda Que faz atendimento Com a gente lá Eu tenho o doutor Homero Lago Que faz atendimento Com a gente lá O doutor Vitor Foster Ortopedista Está dentro da clínica O doutor Vitor Além do Polo de Saúde Ele atende Um outro convênio Tradicional da cidade Dentro do espaço É a mesma coisa Do doutor Homero Lago Eu tenho a doutora Érica Ishida Que é uma dermatoclínica Super bem conceituada Aqui na cidade Também faz atendimento Junto com a gente O doutor Antônio César Que é geriatra e clínico Também está lá com a gente Atende todos os dias No final da tarde Então a gente foi fazendo Uma mescla De profissionais Da cidade Com alguns profissionais Da Unicamp Então por exemplo Hoje eu tenho Uma endocrinologista Muito renomada Muito bem referenciada Pela Unicamp Está fazendo um doutorado Na Unicamp Que é a doutora Ritome Que está com a gente A doutora Mariana Também endocrinologista Que está com a gente Então a gente foi buscando Essa mescla De profissional Então a gente conseguiu Fazer com que Os especialistas Que fazem atendimento Todos eles Tenham o título Para o atendimento Na área que ele realiza Então o meu Neurologista Ele é neuro de verdade O meu cardio É cardio de verdade O meu psiquiatra É psiquiatra de verdade Então eles tem o título E hoje Já estão em quatro cidades Como é que foi isso Juliano? Então vamos lá Eu sou de Americana Sim Estou tentando mudar Para Santa Bárbara Estou tentando convencer A família que está lá Para vir para cá Acho que logo logo O ano que vem A gente está aqui na cidade Adotei essa cidade Amo de paixão Amo Americana também Mas estou virando Um bom Barbarense E aí o que acontece No começo Eu sou da área comercial Então eu tinha uma facilidade Grande na venda Por Americana Eu era de lá Conhecido lá Trabalhamos juntos Em Americana Então conheci o processo lá E aí quando a gente Montou a clínica Em Santa Bárbara Logo em seguida Eu montei Numa parceria Uma em Americana A gente fez a expansão De Santa Bárbara Mantivemos a Americana E aí em 2020 Em plena pandemia A gente estava Com espaço novo A gente mudou E inaugurou em Americana Na 7 de setembro Mas ela já existia Desde 2015 Na rua 12 de outubro Então ela ficou Por 5 anos Na 12 de outubro E aí depois A gente foi para 7 de setembro Num espaço muito mais amplo E aí a gente conseguiu Acomodar o laboratório Algumas partes de imagem Alguns exames cardiológicos Que era tudo Que a gente tinha trazido Para Santa Bárbara Em final de 2019 A gente conseguiu Implantar em Americana Em 2020 Nesta mesma época Eu sou convidado A ajudar Numa gestão De uma clínica Em Nova Odessa Então a gente faz A expansão Da Ultra Clean Para Nova Odessa Então em 2020 Plena pandemia A gente começa A operar Em 3 cidades Santa Bárbara Americana E Nova Odessa E isso vai criando Força para o grupo Então alguns profissionais Que a gente tem Na unidade Santa Bárbara A gente não tem Na de Nova Odessa Alguns que a gente tem Em Nova Odessa A gente não tem Na de Santa Bárbara Então vai criando Até uma opção De escolha Ah eu quero passar Com o Dr. X Eu quero passar Com o Dr. Y E a gente foi criando Fortalecendo o grupo Dessa maneira Dentro dessas 3 unidades E agora Setembro desse ano A gente foi para Hortolândia Então nós estamos Num prédio em Hortolândia Em frente ao Hospital Municipal De Hortolândia Uma área grande Também lá E a gente está Com o processo de expansão Significativo em Hortolândia E a ideia É que A gente comece A fortalecer o grupo E quanto mais O grupo crescer Mais profissionais Você consegue trazer Por exemplo Em Hortolândia Hoje eu consegui Levar uma pneumologista Que é uma especialidade Que a gente não tem Em nenhuma das 3 unidades Nem em Santa Bárbara Nem em Americana Nem em Hortolândia E aí ela vem No trabalho sério A forma como Que a gente trabalha Como que a gente repassa Esse valor para o médico Porque quem sustenta A clínica É o cartão Então o que o paciente Paga na clínica Aquele dinheiro Vai revertido para o médico Automático Então o médico Ele atende feliz Ele atende bem Ele quer atender Aquele paciente Entendeu? Porque ele Ele está recebendo Igual Às vezes até um pouco mais Do que os planos de saúde Tradicionais pagam Então ele quer fazer Esse atendimento Ele gosta de fazer Esse atendimento Então por exemplo Agora A nossa próxima especialidade Aqui em Santa Bárbara Americana É uma pneumologista Que é uma especialidade Difícil De você achar E até em clínica popular Com comprometimento E atendimento Vou frisar duas coisas Que a gente tem Como compromisso Com o paciente Que são muito importantes Então o médico Que atende o pouco saúde Hoje Ele não tem participação Em nenhum exame Tá? Então se o cardiologista Ele pediu um router E um mapa Para o paciente É porque em algum momento Da consulta O paciente fez Alguma queixa Que ele achava Que ele acha necessário Fazer essa investigação Então o meu médico Ele não tem participação Em nenhum exame Certo? Então isso é um É um pilar Super importante Porque o que acontece Hoje Alguns concorrentes Alguns parceiros Ah não Mas se eu pedir X Não Não pago Então É o fio do bigode É o relacionamento Entre médico e paciente O paciente me liga Fala O médico vai me dar testado Eu falo Olha eu não sei Esse é um relacionamento Entre médico e paciente E eu não posso Ficar sabendo Isso é entre você É sigiloso Isso é o que acontece Lá dentro Então Isso é importante A gente destacar E o segundo fator Que eu acho Bastante importante Destacar É exatamente isso O processo Da clínica É uma empresa É um CNPJ Como toda empresa Nacional Ela visa lucro Ela visa dinheiro Mas o lucro Nosso Ele vem através Do cartão Então A clínica O que ela movimenta Lá dentro Aquilo é repassado É quase que integralmente Para o médico Dá mais de 95% Do valor Que o paciente paga Esse valor Ele vai Para o profissional Que está fazendo O atendimento Então a gente consegue Profissionais de qualidade A gente consegue Agilidade Dentro do processo E ter a clínica Facilitou esse processo De agilidade Então hoje Eu sei Eu tenho dois Cards fazendo Atendimento Eu sei que já Cabe um terceiro Então nós já estamos Atrás de um terceiro Então nós estamos Buscando um profissional Que tenha o título De cardiologia Que tenha a especialização Que consiga fazer Atendimento Para a gente Entendeu? Então esse Eu acho que é Um processo importante Que bacana Juliano Eu queria Trazer um elemento Aqui Um conceito Que a gente escuta Muito na mídia Que é o conceito Da telemedicina Enquanto Empresário Da área O que que você Como que você Observa Esse conceito E o seu funcionamento Na medicina Então Vamos lá Até março De 2020 Eu não acreditava Em telemedicina Tá Porque O brasileiro Ele gosta Da relação Médico E paciente Da relação Humana Isso Ele gosta Nós somos assim Então Ah e o médico Nem colocou a mão em mim Isso eu escutava De gente de 70 anos Que ia lá Como eu escutava De jovem De 23 anos Ah o doutor Pediu pra eu ficar em pé E nem colocou a mão No meu joelho Que é onde dói Então a gente Tinha a necessidade Desse toque Então quando eu me falava Em telemedicina Até março De 2020 Eu falava Olha a gente tem que ter Um processo Cultural De mudança De cultura Pra telemedicina Funcionar no Brasil Veio a pandemia E nós tivemos Uma mudança cultural Tá Então Os serviços De saúde público Todos ficaram vazios Todo mundo parou De procurar Ah porque eu estou Com uma dor do lado Eu vou ao médico Eu vou no PS Então todo mundo Sumiu do PS Todo mundo sumiu De tudo quanto é lugar E aí a gente Foi entender E estudar melhor A telemedicina E eu acho Que é um produto Que vem Vem pra atender Uma necessidade Vem pra atender Uma demanda E eu não falo nem Que ela vem Pra substituir Ela vem pra criar Um novo segmento Então hoje Nós estamos fechando Uma parceria De telemedicina Tá O povo de saúde A gente tem buscado Alguns parceiros E nós estamos Concluindo isso Então o pessoal Que trabalha Pra hospitais Renomados Aqui do estado De São Paulo E tudo mais É um grupo A gente está consolidando Com isso E a ideia É que o associado Consiga ter esse atendimento Ou essa orientação Na telemedicina Então Ah Eu vou conseguir Passar por um atendimento De pronto atendimento 24 horas por dia 7 dias por semana E esse médico Ele vai me orientar Eu vou entrar numa fila Que normalmente Hoje ela demora Menos do que um minuto O atendimento É via celular E esse médico Vai falar Não Anderson O seu caso é grave Corre Pro PS Mais próximo Porque você está começando Pelos sintomas E pela triagem Você está começando A ter um infarto Ou algum outro problema Ou não Anderson Se você está sentindo É um desconforto Pelas queixas Que você me fez Pela anamnese Que eu consegui fazer Com você Com você me mostrando Pelo celular E tudo mais É um desconforto gástrico Eu vou te passar Uma medicação Que você consegue Comprar na farmácia E procura um gasto Para poder fazer Esse atendimento Então acho que a telemedicina A gente teve essa mudança Cultural com a pandemia E eu acho que ela é Um produto Que ela vem Para atender Uma nova demanda Que está surgindo E na verdade Acho que é uma demanda Que a gente já Tinha e que estava Represada Que é um atendimento Para orientação Para realmente falar Não, você precisa Ir para o PS Mais próximo Porque ou não Vamos resolver O seu problema Aqui na residência Juliano, e aproveitando E a telemedicina No seu entendimento Ela pode contribuir Para essa precificação Tanto dos planos de saúde Quanto do sistema de saúde Ou não? Eu acredito que sim O que acontece Quando você fala A telemedicina Para todo mundo Ela vai ser um recurso Mais barato Entendeu? Então você conseguindo Essa qualidade de atendimento Você conseguindo desafogar Vamos pegar um plano de saúde Tradicional Eu conseguindo desafogar O meu PS Eu fazendo com que Esse paciente que está lá Que está super lotando Ele consiga um atendimento Através da telemedicina De uma forma rápida E eficiente Eu consigo melhorar tudo Eu consigo controlar Minha demanda Eu consigo controlar Minha equipe de profissional Eu consigo E aí Vai melhorar preço Para todo mundo Então eu acho que Isso é uma questão cultural A hora que a gente Conseguir mudar Ou realmente virar Essa chave Eu acho que melhora Para todo mundo A nossa ideia Do povo de saúde É o que nós estamos Estudando no mercado É trazer esse serviço Para o associado Sem custo adicional Entendeu? E que o associado Saiba utilizar Não adianta eu entrar Na telemedicina Para pedir para ele Refazer uma receita De um remédio controlado Que eu tomo Porque eu estou sem Então não é esse o foco Não é esse o princípio Então ele vai falar para você Olha, infelizmente Eu não consigo fazer Essa receita Você vai ter que procurar O seu médico O seu psiquiatra O seu cardiologista O seu ginecologista E assim sucessivamente Mas se ele estiver Precisando de uma orientação Ele vai conseguir fazer Essa primeira orientação Ele vai conseguir fazer Esse atendimento Vai conseguir fazer a instrução Vai conseguir passar a medicação Que o paciente precisa Eu vejo um paciente Travado da coluna hoje Até para ele ir para um PS É sacrificante Estou travado Estou ruim Como é que eu vou para o PS? No carro Às vezes a posição Para entrar é difícil E tudo mais E se eu tenho acesso A telemedicina E esse cara consegue Me medicar Por essa telemedicina E eu consigo ir até a farmácia Levar alguém Para fazer essa injeção Eu consigo tomar Essa medicação É muito cômodo Para mim Como paciente E é muito tranquilo Para o sistema de saúde Entendeu? Entendi Eu acho que a telemedicina Ela vem Então Até 2019 Eu achava que não Era um produto Que não ia existir Veio a pandemia Eu falei Cara Nós tivemos Uma virada de chave Entendeu? E aí Eu acho que a telemedicina Ela vem Para ajudar Juliano Olha Passou muito rápido O tempo aqui Conversando com você É sempre muito bom Ouvir quem realmente Conhece do assunto Quem está inserido No assunto E eu gostaria muito Que você aproveitasse Esses minutos finais Para fazer as suas Considerações finais E claro Mais uma vez Já queria claro Te agradecer Ah Anderson Cara Agradeço pela oportunidade Você sabe que eu Não sou muito fã Sei Mas fiquei feliz Fiquei feliz de estar aqui Fiquei feliz de poder conversar Fiquei feliz de poder contar Um pouco da minha história De falar Quem eu sou Eu comecei lá Vendedor porta a porta Batendo de casa em casa Na época Como vendedor Meu sonho era ter uma Kombi A gente botar Alguns quatro Vendedores E a gente sair Por esses bairros Fazendo esse trabalho Eu tive uma parceira Que trabalhou comigo Durante muito tempo E que me ajudou muito Sou muito grato A ela Que infelizmente O Covid Levou ela embora Que foi a Cleusa Hoje eu tenho Alguns parceiros Eu sou muito grato Ao pessoal Que trabalha comigo Nós começamos Era eu e mais uma Hoje nós somos Em 33 funcionários Lá dentro Eu me considero Um funcionário Quem vai na empresa Sabe que eu fico Na recepção Eu estou ali Para olhar no olho Do meu paciente Para saber o que ele precisa Para saber qual é A necessidade dele Então se você Vem americana Você vai me ver Na recepção Da 7 de setembro Aí as vezes as pessoas Falam assim Mas você não era o cara Que estava em Santa Bárbara Eu falo Não é só eu mesmo Mas você está aqui Eu falo Não A gente vai dividindo Aonde vai tendo mais clientes O dia vai acontecendo A gente vai E eu tenho pessoas Que me auxiliam muito nisso Agradeço a minha família A minha esposa E aos filhos Que abrem mão De eu poder Estar trabalhando Uma média de 12 horas Todos os dias Eu começo a 7 E paro Em torno de 7 e meia E eu amo O que eu faço Agradeço a equipe Que está comigo lá Tem a Melissa Que é meu braço Direito e esquerdo Hoje Que virou um membro Da família E que Onde a gente está Onde eu estou Ela consegue estar comigo Desenvolvendo o trabalho Então Eu acho que as minhas Considerações finais É essa Estou lá Para quem precisar Não tenho uma sala Exclusiva Do diretor Exatamente Estou na recepção Estou atendendo o telefone Aí as vezes o cliente Fala assim Nossa Mas eu nunca vi homem Em consultório médico Atendendo o telefone Para marcar consulta Mas aqui é assim Aqui tem Aqui tem E todo mundo pergunta Hoje vai ficar sabendo Mas a grande maioria 90% dos clientes Estão lá Não sabem Que eu sou o dono do negócio Agora sabem Agora vão ficar sabendo Acreditam que eu sou O funcionário mais velho Que legal Juliano Mais uma vez Obrigado Saúde e paz Deus abençoe sempre Dando muita prosperidade Na vida pessoal E profissional Obrigado Amém Eu que agradeço Valeu irmão Abraço Você assistiu aqui Mais uma edição Do programa Empresários em Destaque Fique aí Atento aos nossos canais Para receber outros conteúdos Um forte abraço Para você Até mais Tchau 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 Tchau